Olá, tudo bem? Veja os destaques que o Jornal da Câmara traz nessa edição. Veja o que foi aprovado em sessão. Servidores municipais são capacitados em libras, atendendo ao pedido da vereadora professora Daniela. Vereadora Vânia Ramos contribuiu com a campanha Maio Laranja. E a Escola do Legislativo vai realizar o evento inaugural, um seminário aberto ao público. Na última segunda, os vereadores realizaram uma sessão ordinária. Veja o que foi aprovado. Sete projetos da ordem do dia foram apreciados pelos vereadores, todos de processos conclusos. Da Prefeitura, o veto total aposto pelo Executivo no projeto de lei do vereador Eduardo Nascimento, dispondo sobre a comprovação de resultado negativo em exame toxicológico, para nomeação de carga em comissão, foi mantido contra três votos. Já o veto total aposto pelo Executivo no projeto de lei, também do vereador Eduardo Nascimento, que institui o programa Aluguel Social, incluindo mulheres em situação de violência, foi rejeitado pelos vereadores. Para o encaminhamento de votação, informamos que os vereadores que se levantarem estarão votando contra o veto. E aqueles que permanecerem sentados estarão votando a favor do veto. Informamos ao plenário que o coro exigido é de maioria absoluta, repetindo, para a rejeição do veto. Para o encaminhamento, então, da votação, informamos que vereadores que se levantarem estarão votando contra o veto. E aqueles que permanecerem sentados estarão votando a favor do veto. Os vereadores que estejam favoráveis ao veto, permaneçam como se encontram. Rejeitado por unanimidade. Comunique-se ao Executivo. Da Prefeitura, foi aprovado o projeto transformando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública em Secretaria Municipal de Limpeza Pública e Serviços e a criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Suprimentos. O substitutivo do projeto foi aprovado contra dois votos. Os vereadores que são favoráveis ao substitutivo do projeto de lei complementar de número 10, barra 2022, permaneçam como se encontram. Aprovado contra dois votos. A emenda no projeto de autoria do vereador Eduardo Nascimento foi rejeitada contra sete votos. A pedido da vereadora professora Daniela, houve inversão na pauta. O projeto de número 7 passou a ser o 4. A discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Solicitando permissão de uso de uma área pública localizada na rua José Roberto Pelin, esquina com a rua Nair de Jesus Volpone Nunes, no residencial Vida Nova Maracá 2, destinada às atividades da ONG Alimento Sim, Fome Não, teve pedido de vistas feito pelo vereador Luiz Eduardo Nádio. Senhor presidente, eu sem entrar no mérito do projeto, mas eu gostaria de pedir vista nesse projeto por um dia para que se esclarecesse a documentação necessária, obrigatória, para que haja a permissão de uso objeto do brilhante projeto da vereadora Daniela. Consulto o pedido de vistas do vereador Luiz Eduardo Nádio sobre o projeto correspondente 843. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de vista. Foram aprovados ainda projeto da vereadora Vânia Ramos, instituindo o programa Educação no Trânsito nas escolas da Rede Pública Municipal. Do vereador Luiz Eduardo Nádio, projeto que dispõe sobre normas para aprovação de desdobro de lote e da Prefeitura, discussão única autorizando o Poder Executivo abrir um crédito no orçamento vigente do município, no valor de mais de R$ 18 mil, referente ao Museu de Paleontologia de Marília. Os servidores municipais estão sendo capacitados em libras. O curso é ministrado pelo núcleo de libras que foi criado, atendendo aos requerimentos da vereadora professora Daniela. A Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, realizou no auditório da Prefeitura a abertura do curso de capacitação em libras para os servidores públicos municipais. Com esta capacitação, os servidores estarão preparados para prestar um atendimento inclusivo a pessoas com deficiência auditiva em todas as repartições públicas municipais. A cerimônia de abertura contou com as presenças do vice-prefeito Cícero do Ceasa, secretários municipais e assessores parlamentares dos vereadores Marcos Rezende, professora Daniela e doutor Hélio Ajeca. Vem facilitar a vida da pessoa deficiente auditiva, a comunicação com o serviço público, a comunicação com outras pessoas, não só o serviço público. Eu acho que todos deveriam fazer esse curso de saber libras, saber essa linguagem, que isso venha incluir essa pessoa deficiente que fica alienada das coisas, porque ela não consegue se comunicar, ela não entende o que está acontecendo ao redor dela. Então, esse curso é fantástico. Agora, nesse momento, é o servidor público que está tendo essa oportunidade de aprender essa linguagem. Eu trabalhei como servidora pública e eu sentia a dificuldade na comunicação com essas pessoas, para entender. Fiz o curso, fiz um curso, não foi suficiente, precisava fazer mais, mas a prefeitura está de parabéns. O delegado Damasceno, que está à frente da Secretaria de Direitos Humanos, ele atende, ele está atendendo perfeitamente essa população de pessoas deficientes auditivas. Estiveram presentes também representantes de diversas entidades e associações. O curso tem 110 servidores inscritos e está previsto para terminar no final de setembro. Eu acho que isso daí é um papel importantíssimo, inclusive, que é uma deficiência, é uma situação difícil que nós temos em todo o setor público, porque todo o setor recebe o usuário. E eles são também pessoas que precisam da informação, que precisa ser olhado. E essa preocupação no atendimento, pelo menos do básico, a noção de atender um usuário especial é muito importante. É o entendimento. Imaginemos um que chega num laboratório, num consultório médico, ou num posto de saúde, na Secretaria da Saúde, na educação, aqui no prédio da prefeitura, eu creio que também na Câmara Municipal de Marília, que vocês também, na Câmara Municipal, por exemplo, já tem esse profissional que até nas transmissões, creio, ainda tem, camarária, tem o profissional de Libras. Então, isso no dia de hoje acontecendo aqui é muito importante. Ter um conhecimento básico no acolhimento a essas pessoas que necessitam de um profissional de Libras para atender melhor, para entender melhor essas pessoas. Facilitará muito o trabalho do poder público. Esse serviço, ele vem auxiliar a pessoa com deficiência auditiva na comunicação, tanto na iniciativa privada, quanto no setor público. É uma contratação que a prefeitura fez, por orientação do prefeito Daniel, do vice Cícero, e nós fizemos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, para poder dar atenção à pessoa que procura, ela tendo essa deficiência, procura o serviço no ganha-tempo, nos postos de atendimento da saúde, nas próprias escolas, enfim, em toda a unidade municipal da prefeitura. A pessoa chegando lá, ela vai ter a atenção de um profissional da Secretaria Municipal de Direitos Humanos que faça essa interlocução com o funcionário que está à frente dela. Então, é um importante serviço. Nós estamos agora avançando na capacitação de servidores públicos municipais. Ficamos muito felizes com a adesão dos servidores públicos municipais. Mais de 110 inscritos. Então, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a inclusão, que é esse o maior interesse nosso, a inclusão da pessoa com deficiência auditiva no meio social, para que ela possa sair de casa com tranquilidade, sabendo que ela vai poder se comunicar normalmente. O curso de capacitação aos servidores é ministrado pelo Núcleo de Libras. Esse núcleo foi criado atendendo aos requerimentos da vereadora professora Daniela. Além de cursos, o núcleo também faz o intermédio por meio de videochamada nos atendimentos entre funcionário público e a pessoa com deficiência auditiva. Outro serviço disponível é que a pessoa com deficiência auditiva pode chamar o núcleo de qualquer lugar onde estiver e precisar de uma intermediação em língua de sinais. Eu falo da importância de nós vereadores estarmos próximos às pessoas, principalmente às pessoas que mais precisam. No caso desse requerimento, já foram dois requerimentos direcionados a esse público. No caso das pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva ou surdos, já conseguimos uma vitória de implantar hoje no nosso município, porque não tinha esse núcleo de Libras. E tudo que a gente começa é pouco, mediante o quadro, a população geral, tanto na saúde quanto na educação. É pouco, mas é valioso, porque falar que nós não tínhamos e hoje ter duas intérpretes é bacana. E aí pensamos, então, se nós tínhamos duas e é pouco, e realmente é pouco para atender toda a nossa cidade, o que a gente sugeriu através de requerimento, que é esse o nosso trabalho como vereador também, ampliar essa questão. E aí, através de um requerimento, foi solicitado ao prefeito, que novamente atendeu a vereadora. E aí esse público, todos os servidores, podem hoje, puderam hoje ter essa formação através das Libras. E aí sim, eles podem ser os multiplicadores de outros servidores, de outras pessoas, e atender, chegar até essa população, que para mim é tão esquecida dentro da nossa cidade, e é uma população forte, de um número considerável, e que o poder público não olhava até então. Então, eu fico feliz por ter sido atendida duas vezes em relação aos surdos, aos deficientes auditivos, e ter aí tanto as intérpretes, e quanto ao curso de Libras. E falar que foram mais de 100 inscrições voluntárias dos servidores públicos municipais. Então, eu tenho que tirar o chapéu também para esses servidores que fazem toda a diferença na nossa cidade, e agora, para os surdos. A vereadora Vânia Ramos levou um grupo de teatro às escolas e entidades para tratar sobre o combate ao abuso e exploração sexual infantil. A atividade faz parte do Maio Laranja. A vereadora Vânia Ramos levou para as escolas e entidades de Marília uma peça teatral em conscientização, a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Mas, estou pensando aqui, se não tiver ninguém por perto, encontre um telefone ou um celular. E diz que sem. O diz que sem sempre terá pessoas prontas para te ouvir e te ajudar. As três bonecas e a Emília levaram um conteúdo didático às crianças e ensinam formas de prevenção e até a utilização do diz que sem em caso de denúncia. O índice cresceu muito. No Brasil, a cada uma hora, uma criança é violentada. Então, dentro das escolas, é muito importante levar a conscientização para as crianças, para que eles possam aprender a se defender, possam aprender a descaro sem. Porque no meio de uma urgência, não tem um adulto por perto, o que eles fazem? Pede socorro e pede ajuda. Então, esse é o nosso objetivo, de trazer o teatro dentro das escolas. A conscientização mesmo. A gente está muito feliz de poder fazer parte desse projeto lindo. E a gente ficou muito feliz porque é diferente, né? Na nossa época, a gente não tinha toda essa apresentação, não tinha tudo isso para a gente. Então, hoje, a gente poder fazer esse trabalho, poder ensinar as crianças a se protegerem, em saber quem elas podem confiar ou não, é muito importante para a gente. Nós ficamos muito agradecidas e espero que a mensagem tenha sido passada para cada uma dessas crianças. Na escola municipal, professor Américo Capelosa, na Zona Norte de Marília, além do teatro, a Prefeitura promoveu um evento sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A solenidade reuniu diversas autoridades. Quero cumprimentar a vereadora Ivana Rano pela iniciativa do projeto. A Legislativa aprovou esse projeto, a Legislativa apoia esse projeto. Eu gosto de dizer assim, o futuro pertence às nossas crianças. Que esse diz que sem. Quero também cumprimentar o secretário Wilson Damasceno, uma secretaria que vem ganhando força, uma secretaria que vem desenvolvendo vários trabalhos que proteja as nossas crianças, que as mães usem desse instrumento, diz que sem. São pessoas que estão preparadas e quero parabenizar o prefeito Daniel também para ter colocado esse projeto em prática. O Teatro Preventivo também levou informação às crianças da Associação Amor de Mãe, região oeste de Marília. A apresentação faz parte do trabalho de conscientização que a vereadora Ivana Ramos defende em seu mandato. Ela é autora de uma emenda no projeto de lei 110 de 2021, que determina que a campanha Maio Laranja seja amplamente divulgada como alerta em toda a sociedade, escolas públicas e privadas, por meio de apresentação, palestras e painéis informativos. Nessa emenda nós falamos, enfatizamos que o mês de maio venha a ser divulgado em todas as escolas, dentro das escolas, não só fora, porque é pouco divulgado esse trabalho. Muitas pessoas só vão na rua, levam cartazes, mas o nosso objetivo é o foco. Qual é que é o foco? A criança. Então, nessa emenda, nosso projeto de lei, é levar o atendimento dentro das escolas. Então, nós vamos fazer esse ano, esse mês de maio inteiro, neste ano de 2022, e o ano que vem, também no mês de maio, nós voltaremos com teatro, novamente nas escolas. E participe do primeiro seminário da Escola do Legislativo, com o tema Ética na Política. Será dia 25 de maio, às 7 horas da noite, aqui na Câmara Municipal, com entrada gratuita. Vem aí o seminário inaugural da Escola do Legislativo, com o tema Ética na Política. Três expositores das áreas de Filosofia, Ciência Política e Direito vão abordar o assunto. É dia 25 de maio, quarta-feira, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. A entrada é de graça e com certificado. Nós teremos na área da Ciência Política, o professor Marcos Del Roio, na área da Filosofia, o professor Pedro Novelli. Na área do Direito, então, nós teremos o professor Roberto Freiria, e eles vão, dentro das suas áreas, demonstrar a abordagem desse tema, Ética na Política. É um evento gratuito, aberto a toda a população. Os estudantes universitários, principalmente, que precisam de certificado, eles podem se inscrever através do link que está nas nossas redes sociais. O evento também vai ser transmitido pela TV Câmara e pelo YouTube. Então, quem precisar participar e não for daqui de Marília, pode também se inscrever, que depois nós retornamos com um questionário para comprovar essa participação e também vai ser emitido o certificado para essas pessoas. E nós esperamos que seja um evento que tenha bastante participação, porque é um tema de bastante interesse para muita gente. O seminário é uma iniciativa da Escola do Legislativo que oferece diversas atividades fomentando a formação cidadã e política. Todos são convidados, comunidade, vereadores e servidores municipais. A programação completa você acessa nas redes sociais da Biblioteca da Câmara e no QR Code que aparece na tela. Participe! Dia 25 de maio às 7 horas da noite. Vamos conversar sobre Ética na Política. Termina mais uma edição do Jornal da Câmara. Lembrando que você pode rever as reportagens ao longo da programação e também nas redes sociais do Legislativo. Até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!